Eu conheço a história de um irmão Que ele era da Assembleia de Deus E o domingo de manhã ele vai passando em frente de uma igreja tradicional Aí sentiu vontade de entrar Entrou, sentou-se lá atrás Aí quando era oportunado o pregador Pregador disse, irmãos Quando Jesus vier Nós vamos receber Uma coroa de glória Aí lá atrás sozinho, glória a Deus A igreja todinha olhou pra trás Nunca tinha ouvido um glória a Deus ali Quem tem igreja, irmão, que é tão fria Que se faraó chegasse na porta Pra entrar, o diálogo ia dizer Faraó, você não entra aqui não, você é muito pentecostal Pra nosso gosto Tem igreja tão fria que se um pinguim entrar No culto, ele sai com pneumonia Aí o pregador disse, irmãos Quando Jesus vier Nós vamos receber uma roupa Que não se suja Não precisa lavar E nem passar Aí o irmão deu um pulo Aleluia, todo mundo olhou pra trás De novo, aí o irmão disse Irmãos, quando Jesus vier Nós vamos Morar num tabernáculo Não feito por mãos humanas Aí o irmão não aguentou O irmão deu um pinote Saiu dentro da igreja correndo E foi embora Quando terminou o culto Aí o pastorzão cru É que tem pastor também cru, irmão Tem pastor que é Madeira verde Não pega fogo Só faz fumaça Tem pastor tão frio Que ele é como a veloz Conheceram a veloz? Você nunca vai ver Uma fogueira da veloz Porque a veloz só faz fumaça Só faz fumaça Pastorzão cru Reuniu o conselho da igreja Disse alguém aqui Conhece aquele cidadão Que veio aqui perto do mal culto Aí um Eu conheço Conhece? Sabe onde ele mora? Eu sei Ele mora aqui numa roçazinha perto O pastor disse Amanhã vem pra cá Que nós vamos lá Quer ter uma conversa com ele Aí foi Quando chegou lá Tava o irmão Roupinha rasgada Chapeuzinho de palha Todo furado Um jumentinho de lado E com a enxada Aí o reverendo Reverendo E há de que não chamar reverendo Vai ser disciplinado Reverendo Pam, pam, pam Buzinando no carro E ele lá Aí quando ele olhou Viu aquele carro E disse Que isso? Nunca ninguém veio aqui de carro Foi lá Quando se aproximou Reconheceu o pastor da igreja Do domingo Meu pastor O senhor aqui Meu pastor não Me respeite Eu não sou pastor seu não Eu sou reverendo Falando e tal Da igreja Que o senhor Foi ontem lá E perturbou o nosso culto Se eu perturbei Pastor Perturbou Dando glória Dando aleluia Ele disse Não O culpado foi o pregador A pastor disse Como é o culpado Foi o pregador? Porque o senhor não viu Pastor Porque ele disse Que quando Jesus vier Nós vamos receber uma roupa Que não suja Não rasga Não precisa lavar Nem passar Pastor O senhor não se alegou Sabe por que? O senhor deve ter um guarda-roupa Cheio Eu só tenho duas mudas De roupa Essa aqui Para trabalhar na roça E aquela que eu estava lá Na igreja Agora já pensou Eu vestido Numa roupa Que não suja Não precisa lavar Nem passar Pastor O senhor já pensou Nesse o pastor De olhar regalado Pastor O senhor não ouviu Ele dizer Pastor Que quando Jesus vier Nós vamos receber Uma coroa De glória Pastor Olha esse chapéuzinho meu Todo furado Pastor Pastor Aí o pastor Abriu a porta do carro E desceu O senhor não ouviu dizer Que quando Jesus vier Nós vamos receber Uma casa Não construída Por mãos humanas Pastor Vem aqui no meu barraco Levou o pastor No barraco Coberto com palha de coca Esse pastor Quando chove É uma tribulação Enchi d'água Pastor O senhor já pensou Eu não acaso Um tabernáculo Não feito Por mãos humanas Pastor Segura esse jumentinho aqui Que eu vou dar Mais umas dez Glória a Deus E aleluia Dá mais dez Glória a Deus E aleluia Aí sabe o que o rebelino fez Deu um abraço nele Ele disse Eu não sabia Que ser crente era assim Vá amanhã no culto Para dar glória a Deus E aleluia Tem crente Que não sabe O que é ser crente